Música Mas tu não aguenta, se levanta por aí Porque aqui é homem Valentão, aqui é homem, ó Eu sou valentão Me fala o dado do sócio econômico, tô esperando Você acha que eu corrija de você? Correu Você acha? Correu Agora eu não tô correndo Eu tenho prova Faz a melhor prova Eu tenho prova Lula termina 2023 com um rombo próximo de 145 bilhões Fata Sinistro Golaço Por que, me responde? Por que que foi esse rombo? Por que, cara? Responde, cara, por que? Eu tô te perguntando por que que teve o maior rombo da história do Brasil Viu em 2023 Já que você falou que marcou um golaço Vamos lá, não sei Vamos ver aqui agora Ah, não sabe? Deixa eu explicar Vamos ver agora, não O governo Lula pagou o rombo, o precatório, o calote do Bolsonaro Que o Bolsonaro deixou em 2021 Ele pagou o calote que o Bolsonaro queria dar nos aposentados Vamos ver aqui agora por que? Por que? O primário 230 mil, segundo divulgado no Tesouro Nacional Esse é o que corresponde a 2,1 do produto e real em bruto Isso, isso Olá, novembro, projetou o rombo das contas Incente, sem telete, o b employee equivalente No pé, o calina aqui não Nãoa, gente, nãoa, gente, nãoa, gente Nãoa, nãoa, pô Déficit de primário Acumulado, impulsionado Principalmente no pagamento de estoque precatório Em dezembro de valor Lê de novo Lê de novo Lê de novo, lê de novo aí Não, não, lê de novo Tô lendo aqui, otário É muito otário Aí eu feio e fiquei perdendo o argumento Lê de novo aí, cara Lê de novo aí, cara Lê aqui, senhor Inácio Lula da Silva A gente... Cara, que isso, cara Não dá mal fazer um nome de gente em escola, não? hein? não deu tempo de tu estudar um pouquinho não, porque aqui é o país do primeiro mundo, né?